E os aquecedores de água a gás vão sair de fábrica com novos níveis de eficiência energética e de segurança. Tudo para garantir produtos mais econômicos e sustentáveis. É desta central de aquecimento a gás que sai água quente para um prédio todo. O morador só vê vantagens na utilização do sistema. Você traz, além da eficiência energética, que torna mais barato você ter o aquecimento da água com gás, você torna um banho muito mais confortável. Geralmente é em torno de 30% a 40% de economia comparando com a energia elétrica. A etiqueta no produto é uma garantia para o consumidor e todos devem ficar atentos. O Inmetro anunciou uma revisão nos requisitos de avaliação dos aparelhos. A partir da revisão, os produtos mais eficientes, que são marcados com a letra A, vão ficar ainda mais econômicos. O mesmo vai acontecer com as demais faixas de classificação, que vão até a letra E. O Inmetro espera que com a reclassificação, os aquecedores de água a gás fiquem mais seguros, eficientes e sustentáveis. Como é um produto regulamentado e desde que foi instituída a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, o Inmetro tem buscado desenvolver programas com foco na eficiência energética. Então, todo o mercado que deseja comercializar seus produtos no Brasil, precisam atender esses requisitos de avaliação da conformidade determinados pelo Inmetro. As empresas brasileiras, fabricantes de aquecedores e as importadoras, têm até o ano que vem para se adequar às normas do Inmetro. As que vendem um produto no atacado e no varejo, vão ter um prazo maior até 2015. Os detalhes estão no site do Inmetro.